Manos, já estamos começando aqui Acabaram de chamar o Tyler Lensdowne No palco da Evo ali Da Nunderrealm Studio, claro, todo mundo conhece Pra soltar um clipe a mais De alguns que eles mostraram, vamos ver Tá Ele quer tocar o próximo clipe É um clipe de Marvel vs. Capcom Mas por que ele chamou logo o Tyler pra isso? É o Vanilla Marvel, né, na verdade Que ele tava falando ali, ó Tá Ó, falando em profissional Mano, Reptile tá lá em cima É o Reptile no clipe, olha lá, ó 100% que vai matar, hein Mentira Eles vão cortar Será que eles vão cortar esse negócio? Cara, eu tô ao vivasso aqui, galera Ao vivasso aqui, né, no sentido de... Eu não vi ainda Tô acompanhando agora, rolando esse momento Já gravando pra vocês Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver o clipe Diz ele que vai matar Vamos ver se vai matar mesmo Foi suficiente pra poder matar Meu Deus Eita, nóis, véi Acho que vocês podem ver mais Reptile Puta merda, é agora É agora Nossa, cara Reptile, meus amigos Vem, Reptile Nossa senhora, véi Vem, Reptile Você deve ler minhas intenções, princesa Mano, Reptile Humano, galera Temos Reptile Humano E transformando também em lagarto Que doideira, véi O que é o diabo? Ashura Porque eu perguntei o maior maldito De minha alma Minha irmã, Demônica, foi fúria Ashera É Ashura? A espada, mano Cara, que design louco, velho Meu irmão do céu Havik Puta merda, cara Olha o Havik, minha gente Que quema aquele ali, cara Cara, aí ele se desmembrando Todo, velho Mano, Serena É Serena Puta merda, cara Ai Nossa, cara Que louco Reptile, mano Olha, cara Que doideira Mano, a gente vendo Striker em ação também, cara Meu Deus do céu, velho Que que é isso, galera Uuuuh Mano, Serena de Gamiel, cara Ah Putz grila, meu irmão Putz grila, meu irmão Leve o seu caos para outro lugar Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Que revelação foi essa, velho Meu Deus Curtimos o trailer Curtimos Vamos ver se vai ter mais alguma coisa Cara Não, pera aí Agora Nossa senhora, galera Rapidão, rapidão Agora a gente vai ter que ir para o YouTube Para poder conferir esse trailer Que já deve ter saído lá no canal No canal oficial do Mortal Kombat Meu amigo O que que foi isso, cara? Não, cadê o canal oficial do Mortal Kombat? Não, 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 não A gente tem que ver esse trailer de novo, velho Agora com qualidade top Será que já saiu no Twitter? Vamos ver no Twitter Meu irmão O que que foi esse trailer, velho Eu não tô acreditando até agora Serião Nossa senhora, velho Eu tô pirando na batatinha Pera aí Twitter Mortal Kombat Nunca aparece o Mortal Kombat 1 Aqui nas pesquisas Aqui, ó Ele já deve ter colocado por aqui Será? A gente precisa ver esse trailer de novo Aqui, ó Já saiu aqui O pior O foda é que aqui Não deve ter com a qualidade boa, né Ó Quando banidos Olha Banidos, ó Já tá falando de banimento aqui Vamos só esperar um pouquinho aqui, pessoal Opa Saiu É agora que a gente vai ver esse track, irmão Na qualidade que se deve Que deve ser vista mesmo Vambora, galera Cara, olha esse cenário, irmão Pera aí, pera aí, pera aí Vamos ativar a legenda Agora a gente vai vir com legenda Tá com tradução? Deixa eu ver Não tem É, tá em inglês ou português Boa Para ver meu verdadeiro eu Mano, eles trouxeram o reptile animal E o reptile humano, cara Pera aí, o quê? Pera, 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 pera Volta Cara, que loucura Esse reptile, meu irmão Olha a corridinha dele Demônio de Netherrealm Maior parte do mal da minha alma Cara, que loucura, irmão Olha o gameplay dessa Astra, velho Astra and Sysos 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 Mano, o reptile e a Asher Então agora são do bem, velho Nossa, olha esse cenário, caras Nossa, ele vai arregaçando o braço dele, olha lá Que doideira, cara Cara, o reptile tá muito foda, irmão Cara, o reptile tá muito foda, irmão Que loucura, velho A Sirena, mano Nossa, o Havik também tá Nossa senhora, velho Leve o seu caos para outro lugar Leve o seu caos para outro lugar Nossa senhora, esse fatality do reptile também Eu vou falar com você, hein Caras, tô impressionado, velho Tô impressionado Eu não esperava que o reptile fosse tão foda assim E eles trouxeram o... Um pouco de tudo com relação ao próprio reptile, né A galera não queria ele lagartão Mas tem ele lagartão Só que agora eles deram Uma espécie de Transformação pra ele Que ele pode se mutar agora, né Ele pode se transformar em um humano Ou seja, a gente tem o reptile humano Do jeito que a gente queria Ao mesmo tempo que a gente tem o reptile lagartão, velho Foda demais, cara Foda demais Isso aí eles mandaram super bem Nesse quesito assim, sabe Agora, o Havik e a Ashura Ficaram insanos Principalmente o Havik, mano Se desmembrando todo Durante a luta ali Sabe, a Ashura falando que ela era demônia Mas ela foi expurgando mal dentro dela Por isso que ela Ela tá com aparência humana Mas a gente vê ela com os olhos negros assim Cara, em termos de design Os três estão espetaculares, velho Nossa senhora Então, caras Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí Com relação a esses três personagens Esse trailer fabulosíssimo, velho Regaçou Regaçou, mano Trailer muito foda Eu acho que De todos que foram lançados agora Esse daqui foi um dos mais empolgantes Se não o mais empolgante até o momento Desses personagens Sem brincadeira Deixa aqui embaixo agora, pessoal A gente ainda vai vir com mais vídeos aqui Pra poder ver com mais calma Alguns detalhes do trailer Tem live hoje ainda mais tarde Pra gente poder acompanhar as finais do Street Fighter 6 Eu devo abrir um pouco mais cedo Pra gente poder conversar sobre esse trailer Então fiquem ligados aqui no canal Daqui a pouco a gente começa uma livezinha aí Nossa, cara Eu tô muito feliz, velho Tô muito feliz Deixa aqui embaixo seus comentários, pessoal Eu vou adorar ver de cada um E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos